Oficina da Música, vem descobrir o artista em você Oficina da Música, saia da toque o mundo quer te ver Rio, podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o Rio Casa do samba e do amor, do Redentor louvado seja o Rio Rio, pra delírio dos mortais, pedras monumentais combinaram aqui Um encontro colossal e contorno de beleza igual nunca vi You took me all night long Hey, you took me all night long Oficina da Música, saia da toque o mundo quer te ver Música, saia da toque o mundo quer te ver Música, saia da toque o mundo quer te ver Contagiando e sacudindo essa cidade Música, saia da toque o mundo quer te ver Música, saia da 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 Música, A CIDADE NO BRASIL